E aí galera, e aí galera, como vocês estão? Estão de boa? Está iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui na escola. Estou aqui na escola, galera. Estou aqui na escola, os meus colegas estão aí. É o seguinte. Está um misto aí. Prova já, mas eu sou o meu bem. Galera, olhem como eles ficam recebendo a avaliação. Parece que se devorarem, não vão receber. Olha como se juntam para receber a avaliação. Fazer de lutar, esses people aqui também. Você pode? Olha como é Moçambique. Vou mostrar como são as carteiras aqui em Moçambique. Das muitas salas. Nossa, as carteiras daqui em Moçambique. Olhem como são. Margar uma gris só, a escada, a carteira, como assim. As salas, estão assim. Não sei, Moçambique. As galhas, como são? Ei! Alô, só para ver os vídeos para o YouTube. Só para ver os vídeos para o YouTube. É só para mim, ninguém vai ver. Aí foram eu de curadores de outras salas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Negativo! Já recebi a minha avaliação, Pippo! Já recebi a minha avaliação, Pippo! Pippo, essa é outra sala! Vou mostrar o palhaço das colas, esse é o palhaço das colas! Esse é o posto do Malone, esse palhaço das colas! Pippo, esse é... Essa é a sala do corredor, como eu mostrei, como aqueles corredores são diferentes daquela outra sala, mas as carteiras são as mesmas! Lá é o corredor e lá é a sala onde eu estudo, essas são as outras salas! Porque o patio da escola lá nos banquinhos e lá não estão sentados aquelas pessoas! Então é isso! Eu vou saindo, já indo pra casa! A sala do! Eu!